Ayer, passar bem ali, Latuero, novamente Ayer. E Van den Brom pode ser perigoso para a equipa do Sporting. Foi o número 10, Hans Van Ahrom, a aproveitar uma boa jogada do flanco esquerdo do Vitesse. Ponto a pé de canto que favorece a equipa holandesa. Veja-se como Van den Brom dá para trás e depois Elial que consegue desviar a bola para canto. Agora que o Sporting ataca com perigo, Oceano com espaço. Centro do número 7 e agora ali bem posicionado Strahl e Cadete a cabecear mal. Cadete a conseguir cabecear a bola, mas com direcção errada. Mesmo assim, aqui em Alvalade, eis a repetição. Centro de Litos, a bola a passar por cima de Strahl e Cadete a meter mal a cabeça à bola. Que passa muito passo e posição para colocar a bola à disposição de Douglas. A demorar muito tempo, jogador brasileiro. Bem feito agora por Douglas. E é o gol do Sporting. Espetacular jogada de entendimento da equipa do Sporting. Douglas faz aos 25 minutos o primeiro gol em Alvalade. Eis a repetição. O toque soberbo do Fernando Gomes. E Douglas em jeito a bater pela primeira vez Van der Gaal. For Mullen. Ilgers a perder agora. Rapidez do número 11. Ih, só não marcou porque não calhou. O número 11, Rick Ilgers. Bastante rapidez do jogador holandês. Conseguiu criar ali uma situação excelente para o remate. Eis a repetição. A passar por Miguel. Só que a saída demorada de Yves Kovic não permitiu. Litos. Excelente trabalho. E agora Gomes pode marcar. E agora precipitou-se Fernando Gomes. Não é costume. Estava completamente sozinho. E não conseguiu marcar. Vamos ter com certeza a ocasião de rever este lance. Um bom trabalho de Litos no flanco direito. A defesa duvide-se a falhar. E depois veja-se como Fernando Gomes não consegue dar continuidade ao excelente trabalho do seu companheiro de equipa. Está sem marcação. Perante Van der Gaal. Carlos Xavier vai arrematar. E excelente pontapé do lateral direito do Sporting. Liberto de marcação. Bola vinda de Van der Gaal. Carlos Xavier arrematou de primeira. Eis a repetição. Agora é a hipótese do Sporting. Litos. O centro. Está lá Gomes sozinho. Bem para trás para Douglas. E é o gol do Sporting. Segundo golo. Segundo golo de Douglas. Marcado aos 22 minutos da segunda parte. Repetição do lance. Gomes mais uma vez. A inteligência do ponta de lança do Sporting a dar para trás. Douglas não arrematou com muita força. Mas foi o suficiente para bater pela segunda vez Van der Gaal. De novo a repetição. Liberto de adversários. Douglas remata. Assim para o segundo golo. Quando na equipa do Sporting se prepara mais uma substituição. Agora bem. E é o golo do Vitesse. Marcado por Van Arom. Desatenção agora da defesa Sportingista. Van Arom marca para o Vitesse aos 32 minutos desta segunda parte. A repetição do lance. A defesa do Sporting a subir para o fora de jogo. E Van Arom a aproveitar. Litos. Cadete. E o pontapé ali de um ângulo praticamente impossível. Tinha João Luiz e também Litos. Em melhor posição. Para o remato. Prefereu o direto à baliza de Van der Gaal. Como estamos a ver. Estamos a ver na repetição. Agora ali. Venâncio. No pé ao seu ataque. E é o golo do Sporting. Não é por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Careca não consegue marcar. Cadete no desvio subtil de cabeça. Como vamos ter a ocasião de ver. Ou melhor. Foi com o pé esquerdo. Que desviou. Para Van der Gaal defender. Para ali pertinho. E Careca completamente com a baliza escancarada. A atirar ao posto. A equipa portuguesa chegou a 2-0. O adversário reduziu para 2-1. Esteve agora há poucos minutos. O 3-1. Muito perto de si. E agora Courtney. Dá por terminar do jogo. O Sporting nos quartos de final. Da Taça UEFA. Sem o mínimo de discussão.